E é o Marco Magalhães. Beijinhos, Marco e Kelly. Deve soltar a gana tosta. Está fixa? Dê-me só. É música? É música. 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 Por que as pessoas vão para ali? Eu tenho que vir para aqui, por exemplo. Ok. Decidi ativar o meu emoji do trevo. Vou roubar o diabinho ali à nossa princesa. E depois ainda vou decidir o que fazer com ele. Não diga já. Ok? Obrigada. Não posso sentar. Em minha defesa roubaram-me o diabinho. Então é em minha defesa. E eu só quero dizer, podes ir embora. Vocês não contam aqui para nada, por isso podem ir. Faço o programa sem vocês. Podem ir. Arranca. Quero só dizer, Cláudio, que é? Do que é que importas? O top boy e o top girl. E o top girl. O top boy do jogo são vocês. Quero dizer que mesmo sem diabinho vou te propor uma semana fantástica e vais ter um emoji em conjunto, que nunca foram vistos sem levantar por nenhum. Muito obrigado. Muito obrigado. Porque com essa emoji eu sei fazer as coisas. Obrigada. Eu também. Agora vou-me retirar. A Carolina fez um prazer. E um banho para trás. Porque eu quero... Muito obrigado, senhora. Ou formandar um gamble. Ou do que ainda não vou ser amizinho para trás.